oi pessoal tudo bom é passando rapidinho aqui com esse vídeo para falar sobre o código de StarCoin que saiu, estou aqui na minha conta no server de Portugal, eu usei o código de StarRider grátis né, então estou aproveitando aqui fazendo umas missões e treinando o meu Pocotózinho né, e eu tentei usar o código de StarCoin aqui para confirmar mesmo se está funcionando ou não e realmente ele não funciona, vou explicar, porque está escrito em inglês lá na imagem do StarStable, esse código de StarCoin ele só serve se você é StarRider pagante, ou seja, se você comprou StarRider com celular, StarRider de um mês, StarRider de três meses ou lifetime, aí o código vai funcionar para você, se você é jogador sem StarRider ou está com StarRider grátis que nem eu estou, o código não funciona tá, então o código está aí na tela para vocês, quem for StarRider pode conseguir aí usar ele, dá 100 StarCoin se eu não me engano, e tem a imagem também explicando na comunidade aqui do canal, é só dar um rolê ali e ver a explicação, mas eu resolvi fazer um vídeo, porque nem todo mundo vai para aquele, nem fala para a parte da comunidade né, então era só isso, só para avisar para vocês, alguém me mandou um convite de clube, isso não vai dar certo velho, bom, eu vou nessa galera e infelizmente o código não é para todo mundo, dessa vez está avisado, então quem é StarRider pagante aproveita aí e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!